Pessoal, vamos mostrar o Rio Verde, Mato Grosso do Sul Vamos ver o que está para mostrar para vocês aí Rio Verde Nossa bandeirinha de cana ali Já pega meia pista aí Ainda vai no AIS Vamos dar uma parada aí Olha o Rio Verde Esse aqui é o Rio Verde também Rio Verde Ó Rio Verde Vamos dar uma parada aí É Não quer né Vamos lá Vou dar a pausa aqui já na volta aí Vamos lá de novo aí Vou puxar essa câmbio aqui pra cima assim e tá mostrando só mais a estrada aí. E aí, ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Vamos lá, vamos lá. Minha câmera está roscando a imagem Acho que a velocidade Grava pouco 4 segundos Penso eu Não sei isso Aí está Rio Verde Rio Verde Pelo jeito que eu estou vendo é que a cidade é maior para a direita aqui né O sentido é Campo Grande né a placa está para você conteria aí ó Campo Grande Tem muito tempo atrás eu passei aqui, tomei café na padaria aqui nas esquerdas, faz muito tempo E aí O que é essa daqui mesmo? O que é essa daqui mesmo? Eu tava vindo lá de São Paulo Quase caminhãozinho com dois tratores em cima Pessoal, se não gostar do vídeo do comentário, compartilha aí, tá? Eu não sei se eu vou viajar muito não Quero ficar mais em casa agora, né? Mais em casa, viajado, mano São Gabriel Opa! Vem São Gabriel aí na frente pra te mostrar Pra mostrar pra vocês depois aí Aí olhando os vídeos aí no canal aí que vocês vão ver Vê se dá pra lá de cima Se vai lá Tá passando lá Aqui é Rio Verde, mas Mato doce do Sul, tá? Passar no posto aqui, põe uma água nesse Interclame aqui, tá fritando, eu hein? Bom, pessoal, aqui é o fim da cidade mesmo Valeu com Deus aí Um abraço a todos aí Curte e compartilha aí Tchau